...de plenário, acaba de ser aberta pelo segundo vice-presidente, deputado Cristiano Silveira, e agora nós vamos acompanhar então as discussões e a leitura da ata da reunião anterior. Ata da terceira reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 21 de março de 2019, destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 20 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Antônio Carlos Arantes e Roberto Andrade. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores Desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, Desembargador Nelson Messias, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, deputado federal Rodrigo de Castro, representando a Câmara dos Deputados, ex-deputado Durval Ângelo, conselheiro e ouvidor do Tribunal de Contas do Estado, representando o conselheiro-presidente Maury Torres, coronel Charles Baralho Barracho, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Giovanni Gomes da Silva e deputado Roberto Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença dos convidados, ouve-se o hino nacional. Neste passo, fazem uso da palavra o deputado Roberto Andrade e, após a entrega do título, o senhor Marcelo Guimarães Rodrigues e o presidente. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a originária de terça-feira, dia 26, às 14 horas, com a ordem no dia já anunciada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Ainda a leitura das correspondências, deputado. Em sequência, a vossa excelência escrita aqui para fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Arlen Santiago, para nas funções de primeiro secretário proceder à leitura da correspondência. Mensagem número 16, 2019, encaminhando o substitutivo ao projeto de lei número 367, 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Eu venho aqui me remeter a uma notícia que foi veiculada na imprensa na última sexta-feira. onde a gente fica estarrecido com o fato de, publicamente, alguns deputados colocarem que tem falta de diálogo com o governo e que, condicionando, inclusive, a votação da reforma administrativa, a emendas parlamentares, a indicação de cargos políticos no interior. Eu venho dizer aqui que eu não faço parte dessa política e esse tipo de conduta não me representa. No momento que isso é colocado na imprensa como se fosse uma condição geral e o texto da notícia coloca isso para todos, eu quero deixar bem claro que eu não faço parte dessa política. Eu sou, sim, deputada estadual, eleita no meu primeiro mandato, faço parte da política com muito orgulho, mas eu faço parte da política que quer transformação, da política que quer a mudança, da política que quer atender os mineiros. Eu faço parte da política em que fazer o certo é muito mais importante do que dar certo. Eu acho legítimo, e creio que as pessoas concordam comigo, os deputados apresentarem as prioridades das regiões, onde os recursos devam ser aplicados. Isso faz parte da questão democrática, mas, de forma alguma, isso pode condicionar a votação de um projeto que é tão importante para os mineiros. E eu venho dizer isso aqui porque eu não represento esse tipo de política. O que eu represento é a grande, a imensa parcela da população que não é beneficiada com emendas parlamentares. A imensa parcela da população que não concorda com indicações políticas para cargos regionais. Eu represento aqui a imensa parcela, ou melhor, a totalidade da população que paga quase 40% dos seus rendimentos, dos seus salários, para ter um Estado que entregue serviços públicos de qualidade e que, quando vem um projeto para essa casa, para ter um Estado mais focado, focado em saúde, focado em segurança, focado em educação, recebe esse tipo de tratamento. Ou seja, a atenção não é voltada para a matéria em si, para o conteúdo em si. A atenção é voltada para outros tipos de barganha. Isso não pode ocorrer jamais. O nosso foco tem que ser os mineiros. O nosso foco são as pessoas que são impactadas ou não pelo projeto. Mudanças vão ocorrer, é fato. Isso faz parte do processo democrático. A reforma administrativa não vai sair daqui da mesma forma que ela entrou. E é isso que a gente quer. A gente quer que seja uma solução conjunta. Uma solução do Executivo com o Legislativo com a população. Mas esse tipo de conduta, em que se condiciona a tramitação de um projeto tão importante para a população, a emendas parlamentares, a indicação de cargos políticos no interior, é inadmissível. Então, eu quis deixar bem claro essa minha posição, porque no momento que sai na imprensa, e ainda de uma forma corriqueira e normal, como se isso fosse uma coisa tranquila de ser colocada, dessa forma, para a sociedade mineira, eu tenho que vir aqui me posicionar e dizer que eu não faço parte disso. A gente tem que sempre lembrar, fazer o certo é mais importante do que dar certo. Poxa, gentileza, deputada Laura. Claro. Muito obrigado pela parte. E concordando com a vossa explanação, eu quero deixar bem claro aqui, em nome do Bloco Liberdade e Progresso, do qual eu lidero, somos 20 parlamentares, e posso dizer e afirmar com toda certeza e com toda transparência e tranquilidade. Nenhum dos 20 parlamentares do Bloco Liberdade e Progresso condiciona aprovar ou reprovar algum projeto de interesse do governo do Estado a barganhas, a trocas ou a indicações políticas. Ainda que, de certo modo, nós entendemos que sejam legítimas algumas sugestões ao governo do Estado. Porém, jamais condicionando, considerando que o governo do Estado está em situação calamitosa. Então, a única coisa que eu digo aqui, e sugiro a vossa excelência, é que quando criticar, que dê nome aos bois. Porque o que nós estamos vivendo aqui é uma pluralidade de ideias e que quando algum parlamentar não concorda com uma proposta do governo, não pode ser entendido como um embarreiramento a uma proposta, tendo em vista algum tipo de troca. Agora, o que nós, principalmente os deputados do interior, deputada Laura, nós temos uma necessidade de suprir as necessidades de oferta de serviços públicos a todos. Belo Horizonte é a capital do Estado. É a cidade onde vossa excelência mais atua. E aqui tem estruturas fantásticas. Tem a melhor rede do Ipseng de atendimento público à saúde para o servidor público. Infelizmente, no interior, nem sempre é assim. Então, nós cobramos recursos do governo e do Estado para melhorar as condições das escolas, o atendimento de saúde, o transporte público de saúde também, através de ambulâncias, de vans, de transporte fora de domicílio. Enfim, são muitas as necessidades que o interior de Minas tem. Então, as emendas parlamentares, ao invés de serem colocadas de uma maneira tão ruim, elas são meios e mecanismos que nós temos de resolver os problemas da população mineira. De outro modo, coloco minha inteira disposição o Bloco Liberdade e Progresso para votar os projetos de interesse do governo do Estado, desde que melhorem a vida dos mineiros. Muito obrigado, deputada. Claro, deputado. Reafirmando que o que eu disse aqui é que, sem dúvida, um dos papéis do parlamentar é sim apresentar as prioridades onde os recursos públicos devem ser investidos. Afinal, os deputados são representantes da população. O problema, como eu disse mais uma vez, é condicionar a tramitação de projetos importantes para a população a esse tipo de barganha. Outro ponto importante, quando você diz é importante dar nome aos bois, eu estou em couro com você, porque o momento é justamente esse. Eu venho aqui para explicitar que eu não faço parte do que foi divulgado. Agora, é importante também que a gente tenha consciência que o papel do parlamentar é fiscalizar, é cobrar, é apresentar as prioridades, mas não é fazer obra. E, muitas vezes, isso acaba gerando uma visão eleitoreira ao invés de visão de longo prazo, que é o que vai gerar mudanças estruturais, de fato, para a nossa população. As emendas, se muito bem utilizadas, que eu acredito que vários dos parlamentares que estão aqui façam isso, elas geram resultados positivos para a população. A gente só não pode se valer disso para questões eleitoreiras e temos que pensar no longo prazo, porque é isso que vai mudar, de fato, a nossa realidade. Dá uma parte, Laura, deputada. Sim. Dá uma parte, rapidinho. Eu acho que nós estamos iniciando uma legislatura em que nós temos das maiores verificações de deputados que trocaram o seu mandato aqui por novatos. Ou seja, nós estamos tendo aqui muitos novatos como já não teve há muitos anos atrás. A renovação foi muito alta e isso é muito bom. Acho também que a questão do governador Zema, a sua forma de governar, ao seu jeito de enxergar e querer fazer a política, ela é diferente de tudo que já foi feito anteriormente. É diferente. Então, quando Vossa Excelência fala que não faz parte de um colegiado que esteja pré-disposto a barganhar com o governo, eu não vejo para muitos aqui, para muitos aqui, que utilizam desse expediente para votar com o governo. O que é, já de muito tempo feito, minha cidade é Campo Belo. Lá tem a superintendência de educação. Houve um concurso já há mais de cinco anos. quem pôde alcançar uma média classificou para ocupar aquele cargo. E o governador, então, com a nossa aqui, essência, numa lista de dez a doze aprovados, a gente indica uma pessoa para ocupar aquela superintendência, mas ela foi devidamente aprovada numa seleção. Isso é feito no Estado inteiro. Nós somos parceiros do governo, estamos juntos com o governo, as pessoas que trabalham no governo tiveram a nossa aqui, essência, depois de ter a aprovação da sua aptidão, da sua capacidade, não é simples chegar e falar eu tenho um cargo para dar para o fulano e eu quero que esse fulano entre no governo a qualquer custo. Essa forma de ajudar a indicar o Estado é muito grande e hoje, por exemplo, permanece a superintendência de educação, todas elas indicadas pelo PT no governo passado. Não deu tempo de trocar todas essas pessoas indicadas pelo governo anterior. o que a gente gostaria, gostaria, e eu aqui quero dizer a vossa excelência que eu gostaria de participar com o governo em possíveis indicações em que essas pessoas tiveram anteriormente a capacidade delineada, eu gostaria e quero ter com o governo essa participação. Questão da emenda, a emenda é impositiva, o governo para esse mandato, ele paga a imposição da lei, como é no Congresso Nacional, que assim é os deputados federais e senadores. Então, eu acho que a gente precisava, para terminar, conversar mais, estar junto, dividir os problemas, porque com um governo que não tem anterioridade política, não tem essa capacidade de organizar com a Assembleia politicamente, não é pelo lado errado, nós haveremos de ter muitas dificuldades, mas o caminho está aberto para o diálogo, para as intenções, compartilhar do sentimento e agora para dizer a vossa excelência, estamos nos piores momentos da história de Minas Gerais, se não unirmos o propósito, o desejo de contribuir com Minas, também não vamos a lugar nenhum. Eu me encontro à disposição para essa turma que quer o bem de Minas Gerais. Parabéns pela fala, obrigado. Muito obrigada. Em relação à questão do processo, de como vai funcionar a seleção desses cargos, é uma competência do executivo, então essa definição vai vir do executivo. A gente sabe hoje que a gente já tem um processo que é o transformaminas.com.br. A minha opinião pessoal é que esses cargos devem ser ocupados por pessoas realmente que tenham capacidade técnica para exercer esses cargos. Endosso aqui a fala de que a gente precisa realmente de uma união para poder resolver as questões de Minas e que todos têm que contribuir para essas questões. Um outro ponto que eu quero colocar que é importante é que eu também estou sempre à disposição desde que isso não fira os princípios do que eu considero que é representar uma política que faz diferente, uma política que pensa nos mineiros como um todo antes de pensar em critérios específicos e em bases eleitorais. Ô Laura, deputada Laura, dá uma parte também, pode ser? Só para esclarecer alguma coisa que incomodou, incomodou eu acho que vários deputados, incomodou essa casa e incomodou a imprensa. Foi a fala do governador lá na cidade de Montes Claros. A fala do governador em Montes Claros foi muito infeliz. Na hora que ele joga para cima da Assembleia Legislativa o resolver do Estado e quando já foi falado do V. Exª com relação aos cargos. Eu gostaria de deixar público aqui que o deputado Alencar da Silveira todas as críticas que estão fazendo estão fazendo para ajudar. Estou colocando os pontos que eu vejo e se alguma vez eu pedir algum cargo ou for atendido por algum cargo nesse mandato eu gostaria que você subisse nessa tribuna e denunciasse o deputado Alencar. Porque eu acho o seguinte ninguém é obrigado a tratar mas é cumprir então estou fazendo aqui de público esse compromisso com a população belo-horizontina com a população mineira de não ter nenhum cargo nesse governo. eu acho que o governo tem que melhorar do que foi do passado eu acho que nós temos na Copasa ex-funcionários funcionários de carreira que mereciam a chance eu acho que nós temos hoje na Secretaria da Fazenda funcionários que mereciam chance e aí luto por isso eu estou apresentando várias emendas no projeto da reforma do governo para ajudar o governo para mostrar e quando eu faço uma crítica do governo que fala faz uma selfie ou melhor faz um depoimento e fala gente eu estou indo para Araxá de carro eu rodei o sul do leste lá de carro eu acho que não é por aí o governador tem que colocar agora a mão na cabeça e fala o seguinte isso é muito pequeno para ele e ele está usando sim o avião do governo ele saiu ontem para Brasília e foi jantar com Matar não foi não sei conversar o que mas foi os dois num restaurante em Brasília e usou o avião do governo o avião do governo saiu de Belo Horizonte pegou ele em Araxá decou de Araxá foi para Brasília e ele não precisa ficar fazendo isso falando faz de conta eu não estou usando ele está usando o avião do governo ele usou o palasco ele falou que não ia usar e desde o início então eu acho que cabe agora o governador falar gente eu errei eu preciso sim da estrutura do palácio por causa da minha segurança eu errei eu preciso sim do avião do governo para atender porque eu não consigo fazer usar avião de carreira então tudo isso e eu acho que não adianta jogar o meu medo ele amanhã pegar o seguinte nós estamos com dificuldade aí a Assembleia está fazendo a Assembleia está aqui para fazer o que ele quiser o que for bom para Minas eu conheço essa casa aqui e já estou aqui há mais de 20 23, 25 anos estou na minha vida pública mais de 30 e eu vejo o seguinte ninguém aqui falhava com ele deputada ninguém aqui está falando eu quero o cargo aqui eu quero o cargo ali nós queremos o seguinte ajudar a fazer um bom governo não jogue para a Assembleia eles ativam uma responsabilidade que é dele senão eu vou virar para ele e falar o seguinte quando o Pimentel pegou ela estava muito difícil então por que foi que você lhe dado se eles acham que não conseguem que devolva agora deixa o vice tomar conta deixa o Anastasio volte tudo deputado é isso que eu peço por favor presidência para poder responder e concluir dois pontos importantes primeiro eu venho aqui não estou acusando o que eu estou colocando é uma informação que foi veiculada na mídia e eu estou esclarecendo que eu não corroboro com a opinião que está na mídia em relação a essa política de barganha nesse sentido outro ponto importante em relação a a questão do plano de recuperação fiscal que você mencionou é eu aqui não falo pelo governo eu estou respondendo pelo meu mandato mas uma coisa é fato não existe mágica matemática é matemática não a questão não é condicionar repasses a municípios ao plano de recuperação fiscal não é isso que está sendo feito só existe recurso para poder pagar os municípios se nós tivermos passando o plano de recuperação fiscal então na verdade o raciocínio é inverso acho que está acontecendo uma confusão o plano de recuperação fiscal é importante para que a gente tenha saldo para poder conseguir honrar esses compromissos com o município então concluindo é isso daí claro que teve claro que teve próximo inscrito deputado carlos pimenta eu queria pedir uma parte vossa excelência a parte a parte deputado carlos pimenta eu precisava concluir deputado vossa excelência quero pedir os nobres colegas de compreensão a palavra está com o deputado carlos pimenta ô pimenta vai logo para lá moço aí vocês não estão pedindo dinheiro para bater presença antes de falar né como não tem aqui aqui mandou acabou senhor presidente deputado cristiano senhoras deputadas senhores deputados eu gostaria de iniciar o meu o meu pronunciamento depois eu darei os vários apartes que eu estou vendo aí embaixo e que certamente serão importantes mas eu queria senhor presidente chamar atenção mais uma vez para um problema sério que nós estamos vivendo lá na nossa região eu vejo aqui os deputados do norte de minas deputado gil pereira deputado arlen deputado tadeuzinho a deputada leninha que está aqui presente o vigílio que adotou o norte de minas também como um dos representantes e nós estamos num fogo cruzado com relação a um fato que vai ser desencadeado a partir do dia primeiro o governo passado ele eu já disse isso estou repetindo estou sendo até redundante no meu pronunciamento ele na calada da noite na calada da noite de uma forma absolutamente sem transparência sem participação popular sem controle social ele resolveu privatizar a BR-135 mas antes de privatizar a BR-135 ele promoveu uma verdadeira posse dessa BR que era responsável do governo federal e de um momento para outro ela passou a ser concessionada ao governo do estado achei até estranho porque a polícia federal rodoviária federal saiu dos seus poços e foi tomado esses poços pela polícia militar falou debaixo desse angu tem osso e passado poucos dias surgiu aqui a notícia de que essa BR que foi tão cara para nós uma BR que nós lutamos muito está aí o deputado Gil Pereira na época doutor Viana representava a cidade de Corinto deputado Arles Santiago também nós lutamos muito para que ela pudesse ser recuperada eram 300 quilômetros de buraco vigia saia de Montes Claros até o trevão ali de de Curvelo era um buraco só nós gastávamos nove horas para percorrer 300 quilômetros fizemos um trabalho bacana fomos a Brasília várias vezes nos reunimos nessa BR teve até um lance que eu acho engraçado porque nós levamos um caminhão de som e fizemos a interrupção dessa BR em Buenópolis e tinha um padre lá que era muito amigo meu que conhecia bem a região eu o convidei para que ele celebrasse uma missa em cima desse caminhão interrompendo a BR e falei ô padre capricha aí no mínimo duas horas que vai ter que demorar essa missa e fez um congestionamento de 30 quilômetros para um lado 30 quilômetros para outro e assim foi sucessivamente até que nós tivemos a grata satisfação de ver essa BR sendo recuperada trabalho bacana um trabalho de primeira categoria foi retirado todo o piso substituído o piso e o povo mineiro o povo brasileiro investiu mais de um bilhão e 300 milhões na recuperação da BR-135 depois não vieram sucessivos governos não cuidaram da manutenção e ela ficou precisando de reparos aí chega o senhor Fernando Pimentel que já não está na Bahia mais não viu Leninha ele me falava que ele está indo para a Espanha a Bahia está perto para ele demais e fez a privatização dessa BR-135 a audiência que foi promovida em Montes Claros eles fizeram eles realizaram essa audiência na mans não ouviram ninguém não teve nenhuma participação foram lá apresentaram o programa é assim que vai ser nós vamos fazer a duplicação dessa BR até Bocaiuva depois do Trevão até Curvelo até Curvelo e serão feitas a segunda pista nesse outro trecho intermediário e começaram agora as obras de recuperação da BR-135 máquina para um lado máquina para outro mas essas máquinas foram para construir os postos de pedágio estão prontinhos seis postos de pedágio seis postos de pedágio e aí veio a surpresa veio o golpe fatal apunhalada nas costas do povo norte mineiro quando anunciaram a cobrança de sete reais e vinte centavos por trecho serão seis trechos mais de quarenta e três reais para poder ir de Montes Claros a Belo Horizonte e se voltar pela BR mais quarenta e três para voltar uma carreta de seis eixos serão quarenta e três reais por posto por posto de pedágio e se tiver mais um um eixo né além dos seis dos seis eixos serão mais quinze reais por eixo então é isso aqui que é o legado do senhor Pimentel para o norte de Minas além de outros legados nefastos negados que ele deixou para a gente lá estamos vendo aí agora uma 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 mobilização muito grande da sociedade a câmara municipal de Montes Claros na pessoa do presidente Marcos Ney e todos os vereadores a associação comercial industrial a câmara de dirigentes lojistas a imprensa e a bancada do norte ela está tomando hoje uma iniciativa muito importante que é não aceitar que venham impor goela abaixo do povo do norte de Minas esse presente de grego esse presente horroroso que vai penalizar a região mais carente que nós temos em Minas Gerais nós estamos apresentando o Gil Pereira está cuidando disso eu queria inclusive também além da bancada do norte em Minas cumprimentar o deputado Cleitinho que em boa hora ele solicitou a realização de uma audiência pública que vai acontecer no dia 9 no dia 9 de abril às 14h30 mas até o dia 9 Cleitinho já começaram já vão roubar um bocado de dinheiro nosso porque isso é roubo isso é um assalto e nós vamos entrar com uma ação civil pública no dia de hoje já estamos contratando os advogados para que suspenda essa cobrança do dia 1 até que eles possam provar nos mostrar como se deu a constituição dessa planilha que se você pegar a 381 que é toda duplicada que tem as ambulâncias os resgates os telefones de 3 em 3 km um piso maravilhoso eles cobram 2 reais e 40 centavos por posto de pedágio na 381 para o sul de Minas e para o norte de Minas 7 reais e 40 pelos mesmos 50 km que vão acontecer então eu vou passar a palavra aí numa parte breve ao deputado Gil Pereira depois o sargento Rodrigues para que a gente possa continuar com esse com esse desabafo eu estou aqui hoje engasgado estou com uma dor no coração mas a verdade é que a gente fica sem poder até impotente de poder dizer como se isso aconteceu porque nós não tivemos acesso repito debaixo de sangu tem osso e nós queremos que prove como se deu esse valor e que o governo justifique para a população não adianta falar do governo Zema ah não o problema não é meu não eu já encontrei a situação dessa forma ora o governo é um só mudam apenas as figuras do governo e eu tenho certeza de que o governador Zema ele não deve concordar mesmo porque os caminhões dele passam tudo por essa BR embora tenha muito dinheiro né mas os caminhões passam por essa BR e é importante que a gente tenha uma explicação pois não Gil eu quero parabenizar deputado Casper pelo pronunciamento dizer que realmente em 2003 coincidentemente nós somos presidente da comissão de transporte eu e ele o deputado Arlen já estava aqui doutor Viana fizemos várias audiências públicas o então ministro era o ministro ex-presidente da casa antes Adalto e em 2009 nós conseguimos né que fosse assinado pelo ministro é é do transportes o então ministro né que é lá do do Amazonas e ele conseguiu que iniciasse esse trabalho um trabalho longo caro e realmente dez anos depois né já está privatizado e falando o que você falou Carlos Penta um absurdo maior que eu acho para os contribuintes do Norte de Minas que estão cobrando para um pelo serviço que não está feito estão falando que vai ser duplicada né de Bocaiuva a Montes Claros da 040 até Curvelo vai ser mas já estão cobrando antecipadamente e pior Carlos é o que nós estamos vendo é o seguinte Bocaiuva por exemplo né nós estamos votados lá é só ambulância que pode ir e voltar todos os equipamentos da prefeitura vão cobrar se uma ambulância leva um paciente para Montes Claros e deixa lá na entra não paga mas na volta vazia tem que pagar olha que absurdo então realmente essa ação que nós estamos entrando é a bancada do Norte para suspender esse aumento abusivo no dia 1º de Abril devia ser o dia da mentira né para realmente não acontecer né então dia 1º de Abril para que possa suspender esse aumento e se tiver que cobrar tem que ser um preço né que realmente a população do Norte menino possa pagar e um preço bem menor igual você falou de R$ 2,20 que paga na R$ 3,81 muito obrigado eu passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues pedirei que fosse breve porque senão e tem a a Beatriz também que pediu uma parte desse queria deputado Cássio Pimenta da mesma forma aqui colocado pelo deputado Alencada Silveira Júnior tem enorme respeito pela deputada Laura Serrano que acabou de chegar aqui na casa mas eu não acho que a matéria publicada aqui no jornal O Tempo na data de hoje na página 9 eu não sei porque ela falou que é a opinião do jornal o jornal não emite opinião mas a matéria traz o seguinte texto deputada critica exigências a deputada Laura Serrano do Novo que faz parte da base de governo na Assembleia Legislativa criticou os colegas de parlamento por condicionar a tramitação do projeto de reforma administrativa a indicação de cargos políticos no interior e liberação de emendas não sei se a deputada concedeu essa entrevista se ela não concedeu presidente 164 por favor deputado nós vamos checar aqui o regimento e no encerramento das palavras do deputado Carlos Comenta desconta meu tempo nós temos uma posição sobre a solicitação deputado sargento Rodrigues porque talvez a falta de experiência da deputada ela deve aguardar a conclusão e o artigo 64 é quando a gente é citado de forma indevida uma uma o tipo de crítica indevida que não é o caso eu estou citando aqui uma matéria o que nos preocupa é porque fala deputados e isso precisa ficar devidamente esclarecido eu não sei se a deputada conhece a atuação desse parlamentar mas ela nunca verá esse deputado bater na porta de governo nenhum para pedir cargo nenhum muito menos o pagamento de emenda todas as emendas que eu sempre fiz foram emendas para a área de segurança pública se o governo quiser pagar as emendas ele pague se ele não quiser pagar as emendas paciência agora como deputado e aí falo como deputado experiente nessa casa do processo legislativo governador nenhum enfiará goela abaixo votação aqui nessa casa não por parte desse deputado e com os colegas deputados que aqui estão porque aqui tem um presidente quem pauta os projetos são o presidente quem vai pautar nas comissões são os presidentes de comissões lá na administração pública o projeto da reforma legislativa não passou eu já apresentei emendas aqui em plenário e o governador tem que entender compreender e ter paciência com o processo de debate e discussão no processo legislativo se ele vem de uma área que ele demitia e admitia os seus funcionários é um problema dele pra lá e ele resolva essa questão pra lá agora dentro do processo legislativo existe debate existe emenda substitutivo e nós deputados não temos que concordar com o que o governo manda aqui não se nós entendemos por exemplo a questão da escola de saúde eu acho que é um erro gravíssimo e eu não vou então eu só já encerro o deputado dizendo o seguinte que essa questão é uma questão não precisa ficar melhor esclarecida pra todos nós é isso que eu gostaria de deixar e eu gosto de falar deputada é quando o deputado está presente pra me ouvir falar até pra que ele não distorça a minha fala ou fale algo que eu não disse eu preciso que esse assunto fique melhor esclarecido eu 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 permito aí a Laura se vai precisar de um minuto acho que ainda tem acabou o presente esgotou o 70 então sinto muito Laura mas eu queria só terminar se o senhor permitir de voltar o assunto porque é chato você está fazendo um assunto depois entra em outro assunto toma o tempo todo e fica complicado pra gente mas eu não tem tempo eu gostaria muito de ouvi-lo é mas de qualquer maneira fica em nosso recado eu queria registrar também o trabalho do Zé Reis que era da nossa bancada e nós não vamos aceitar esse roubo esse assalto que está se cometendo contra o povo norte-mineiro e eu gostaria de ir mais presidente terminando é que se esclarecesse tudo para e passo como se deu esse processo de privatização do EBS 135 porque está muito mal explicado o que que aconteceu então presidente agradeço e nós vamos tomar nossas providências obrigado respondendo a solicitação deputada Laura o artigo 64 concedido quando há a acusação dirigida ao partido do bloco ou então conduta contraditória atribuída ao parlamentar no caso o deputado sargento Rodrigues emitiu um conceito próprio e não atribuído ao parlamentar então dessa maneira fica indeferido o pedido de vossa excelência no artigo 64 pela ordem seu presidente pois não deputado ele menciona explicitamente meu nome falando da entrevista que eu dei eu acho que eu tenho direito de poder responder a isso não na verdade o juízo é do próprio deputado não atribuído a senhora a senhora pode solicitar ou a parte no próximo orador escrito e fazer a sua intervenção mas aqui não se caracterizou nenhuma ofensa como prevê o próprio artigo 64 com a palavra deputado João Leite senhor presidente deputado Cristiano Silveira senhoras deputadas senhores deputados eu vejo a deputada Laura por favor a excelência tem a palavra obrigada deputado eu quero só deixar claro que essa reportagem que foi lida e realmente foi a entrevista que eu dei ontem justamente em resposta ao que foi colocado na mídia na semana passada então essa na verdade é um posicionamento para ficar claro para a população como um todo que eu não estou no mesmo balaio que foi colocado numa reportagem que nem foi por mim feita na semana anterior né então só para deixar bem explícito isso daí que eu acho que é importante ok deputado João Leite deputado só para para lembrar nós estamos vendo esse problema de pedágio aqui pedágio aqui nós temos um pedágio que o pessoal rouba aqui há muito tempo é lá naquele lado de Divinópolis agora aqui ó pasmem senhores é só no Brasil que acontece isso o Brasil o governo faz a estrada o governo arruma a estrada e depois vira para a iniciativa privada João fala assim vai lá e explora tem que parar com isso o Brasil tem que mudar na hora que eu falo aqui que já passou de mudar viu Laura há muito tempo com a eleição geral há que tempo nós temos que ter os mais votados no município não pode ficar pessoas sem mandato sem voto chegar aqui porque quem vota é voto para quem tem quem tem mandato tem que ter voto eu falo mais uma vez quer fazer quer explorar o pedágio das estradas João Leite façam faça a estrada vamos fazer a estrada daqui para o Rio o empresário vai fazer daqui para o Rio e vai ter a privada e vai ter a a a com o pedágio com o pedágio sem o pedágio deixa o pessoal trabalhar vamos fazer o seguinte cobre o pedágio o preço que for mas eles vão ter que fazer a estrada no mundo inteiro é assim só no Brasil que acontece o governo faz e dá de presente esses presentes que estão dando lá é a única coisa que o Pimentel está na rede social fez nesse mandato foi a obra do posto de pedágio em cima do norte obrigado isso que o deputado Carlos Pimentel está reclamando o Pimentel deixou essa herança o posto de pedágio da BR-135 que não é duplicada não é nada e os nossos irmãos do norte de Minas o PT deixou esse presente para os nossos irmãos do norte de Minas muito bem deputado sargento Rodrigues quero ouvi-lo meu irmão agradeço os colegas deputados João Leite eu quero dizer deputado João Leite que da mesma forma sinto muito tranquilo porque nem eu nem vossa excelência estamos também nesse balaio porque eu acho que as palavras quando devem ser ditas devem ser um pouco pensadas porque infelizmente quem está do lado de fora assistindo os trabalhos da classe política costuma generalizar quem está do lado de fora costuma falar de forma genérica como a gente ouve outras como atacam a polícia de forma genérica como atacam a classe dos advogados como atacam a classe política então só que nós que estamos aqui que estamos dentro do parlamento nós sabemos precisamos separar joio do trigo vossa excelência o deputado está no sétimo mandato deputado sério honrado trabalhador que está aqui todos os dias eu conheço o trabalho de vossa excelência vossa excelência não pode ser colocada no mesmo balaio de ninguém agora é por isso que é preciso ter cuidado com as nossas falas para que a gente não ataque de forma genérica esse cuidado é bom que a gente tem eu tenho um hábito comigo quando eu falo eu costumo falar fulano de tal cansei de chamar Pimentel aqui de ladrão e de bandido mas eu falo eu deputado sargento Rodrigo estou chamando o Pimentel por qual motivo por esse por esse por esse por esse porque tem cinco inquéritos na crônica por isso por isso por isso por isso cansei de falar então é bom que a gente deixe isso claro dissipado porque senão na hora que você vai na imprensa não fulano falou isso beltrano falou aquilo eu nunca tive estive lá no governo Zema para pedir carro não vou pedir passei quatro anos sem ir no governo no Palácio dos Pachos quando Pimentel era governador quatro anos sem botar o pé lá na cidade administrativa e todas as vezes que eu for amanhã por exemplo eu estou indo encontrar com o secretário de governo eu deputado Eli Grilo deputado Bruno Engler deputada Sheila deputado Coronel Sandro o deputado federal subtenente Gonzaga o deputado federal Júnior Amaral estamos convidando a deputada Alê Silva e o deputado Léo Mota nós oriundos da segurança pública estaremos lá para tratar de questões que envolva a classe da segurança pública não passa disso minha relação com o governo será sempre respeitosa republicana agora passar projeto aqui sem ouvir o crivo dos deputados a opinião dos deputados então se for para fazer isso para que eu ia ter 123.648 os votos não precisaria desses votos então é preciso ouvir o parlamento é preciso fazer o debate do parlamento o governador Zema ele pode até se intitular novo pode até ter boas práticas mas ele tem que entender como é que funciona parlamento parlamento não é ele da ordem vota pronto e acabou não lá é poder e aqui é poder e aqui quem fala pelo poder são deputados e deputadas o projeto vai tramitar vai receber emendas vai receber substitutivo e digo mais deputado João Leite o que ele andou falando de bobagem o governador Romeu Zema condicionando a aprovação dos projetos de recuperação fiscal que põe de joelho os servidores públicos mais uma vez não vai encontrar aqui facilidade não esta casa eu já avisei desde o ano passado e avisei logo no início essa casa será sitiada por servidor público e eu quero ver que os bambambans os defensores de governo ir naquela tribuna e falar assim eu estou votando em favor da recuperação fiscal e depois vai encarar o servidor público lá fora porque durante a campanha o Zema tratava servidor público como se fosse todo mundo marajás e privilegiado e agora ele está começando a cair na real e dizer que não é isso ele está entendendo que não é muito bem assim que para ele e o governador fazer uma política pública chegar lá na ponta da linha ele precisa do médico do enfermeiro do professor do diretor do policial do bombeiro que não é governador que faz não é secretário que faz então o governador ainda está muito longe de botar os pés no chão quanto a administração pública agora aqui é parlamento deputado João Leite parabéns ao presidente dessa casa que de imediato já emitiu uma nota em nome do poder legislativo que o presidente Agostinho Patrúcio fez foi o seguinte olha aqui é poder então se o senhor quer conversar enquanto poder e buscar uma convivência harmoniosa e entendimento o senhor vem até nós e conversamos tranquilamente não é achar que o senhor vai mandar um projeto e que ele vai votar não, não é assim não não é assim não agora eu nunca condicionei votação de absolutamente nada nenhum requerimento nunca passou pela minha cabeça condicionar agora o processo de obstrução deputado João Leite vai ocorrer e eu vou obstruir aquilo que eu entender que não está de acordo com os meus eleitores ou com o conjunto da sociedade eu estarei obstruindo se é bom para a sociedade e é bom para todos nós eu vou ajudar aprovar estarei presente vou votar na comissão e vou votar em plenário se for ruim serei contrário e olha deputado João Leite eu sei manejar o regimento interno dessa casa eu conheço bem o regimento e eu sei o tanto de trabalho que o senhor governador Romeu Zema vai ter para conosco aqui os deputados que tem um pouquinho mais de experiência se ele tentar enfiar projetos de lei igual a baixa a casa não vai aceitar parabéns ao presidente Agostinho Patrus que imediato já soltou a nota respondendo ao governador que aqui é um poder tem que respeitar e ele quer harmonia nós teremos harmonia mas não venha condicionar e não venha colocar ninguém para falar entre as fazer ataques pelas entre as linhas tentando acusar a Assembleia disso ou daquilo prefeito vai receber tem que resolver com o governador não é condicionar aqui recuperação fiscal não eu quero pagar para ver qual será o deputado que vai votar favorável essa recuperação fiscal eu quero estar aqui para ver quero ver o corajoso que vai votar que vai votar de joelho o servidor público que já está castigado né pelos quatro anos que passou a administração anterior muito obrigado e me perdoe se eu estendi o meu tempo muito obrigado eu queria tratar da questão das ferrovias queria agradecer as deputadas os deputados o apoio que a comissão de ferrovias vem recebendo aqui em nome dos meus companheiros da comissão da deputada Marília Campos deputado Gustavo Mitre o relator deputado Roberto Andrade deputado Celinho todos muito envolvidos desde o ano passado muitos de nós envolvidos na retomada ferroviária de Minas Gerais imaginem deputados e deputados que quando aconteceu a concessão ferroviária em 1996 o Brasil tinha 39 mil quilômetros de ferrovia sendo utilizada para o transporte de carga transporte de passageiros e agora nesse momento nós temos pouco mais de 12 mil quilômetros muitas vezes nós achamos que a privatização a concessão resolve todos os males do serviço público que o serviço público não é competente para tocar empresas e nós conseguimos esse feito perdermos tanto vigor nas ferrovias com as ferrovias na mão do setor privado o que fez a Vale do Rio Doce abandonou a linha mineira porque a linha mineira vai para o porto de Açú e o porto de Açú não pertence a Vale abandonou a linha que vai para o porto de Salvador que passa no norte de Minas que tinha um trem de passageiros espetacular essa linha foi abandonada ela hoje é subutilizada porque interessa para a Vale apenas a linha que vai para o porto que pertence a Vale ora se é concedido se é privatizado mas especialmente tratando-se da concessão que foi utilizado no Brasil tem que ter agências reguladoras fortes não pode ser agências reguladoras dominadas pelas empresas nós chegamos no momento no Brasil que a solução são as empresas a solução é a privatização o serviço público não serve se a empresa for pública não serve tem que dar para o setor privado e nós estamos vendo o que a Vale está fazendo com Minas Gerais chegou o momento do encontro e contas da Vale com Minas Gerais o abandono de Itabira Itabira o Sul e Pontal pronto a matar todo mundo em Itabira e a Vale pega suas coisinhas põe debaixo do braço e quer ir para o Pará e abandonar Minas Gerais para a Vale interessa imagina estava na pauta ontem da diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres o relatório aprovando mais 40 anos de concessão para a Vale e Minas Gerais por que por que nós vamos dar mais 40 anos para a Vale e instalar o ministro o senhor Tarcísio lá entusiasmado ah porque nós temos que escoar os grãos do centro-oeste brasileiro ok mas não com dinheiro de Minas Gerais nós também queremos escoar os nossos grãos do Triângulo do Alto Paranaíba de Unaí do Noroeste mineiro essa é a riqueza do futuro de Minas Gerais essa é a nossa riqueza a Vale arrancou todo o minério e deixou o rejeito para Minas Gerais mais de 300 mortos em Brumadinho os mortos de Mariana e agora o governo federal quer entregar por mais 40 anos para essa empresa ah porque tem que privatizar as empresas são tão competentes olha os recados dos gerentes para o superintendente geral da Vale o senhor Gerdi Peter Popinga vai vai cair e ele fez uma conta se cair nós ainda vamos ter lucro escândalo crime e aí nós estamos querendo governo federal porque eu não quero nós não podemos querer essa casa tem que se levantar quero parabenizar o presidente Agostinho Patrus ontem se levantou já está entrando lá como ação administrativa lá na NTT enquanto não responder aos questionamentos da comissão de ferrovias da Assembleia Legislativa eles não podem fazer a antecipação da renovação da concessão ferroviária todo mundo me pergunta quanto é que fica para Minas Gerais bom é simples né Marília nós acompanhamos de perto ó o Espírito Santo tem 30% da malha que é 12 bilhões Minas Gerais tem 70% quanto que nós queremos alguns falam 20 bilhões eu fico vendo com todo respeito ah porque nós cortamos os seguranças da escola gente esquece os seguranças da escola estão cuidando das nossas crianças vai cuidar das ferrovias tem 20 bilhões voando que está indo embora para o Mato Grosso do Sul a bancada do Mato Grosso do Sul sentou na porta do ministro e quer o dinheiro de Minas Gerais governador pega um avião e vai lá falar dos 20 bilhões vai lá falar com o governo federal que Minas Gerais não aceita faça como deputado Agostinho Patrúcio fez ontem eu quero convidar todos pertence a todos nós eu termino senhor presidente eu lembro da deputada Celise lá em Governador Valadares junto com o deputado Mourão querendo mais uma linha de trem quando você lê o relatório da NTT sai a única linha de trem que tem de passageiros deputada Celise que é um trem noturno de Valadares para cá em conta com Rosângela Reis e Céline de Cintrocel em Patinga vem todo mundo de leito no trem para Belo Horizonte só que no relatório deles nem o trem que existe hoje vai existir mais quando que nós vamos levantar a voz contra os desmandos de uma empresa chegou o momento do encontro de contas da Vale com Minas Gerais nós não abrimos mão obrigado presidente próxima escrita deputada Ana Paula Siqueira boa tarde a todas e a todos senhores deputados deputadas povo mineiro que nos acompanha aí pela TV Assembleia eu quero na data de hoje dia 26 de março de 2018 parabenizar aqui de público o nosso querido Dom Vomor nosso bispo da Arquidiocese de Belo Horizonte que completa hoje 15 anos de serviço a nossa Arquidiocese que também vem conduzindo os trabalhos da Igreja Católica prestando um excelente serviço com vigor com demonstração de valor à vida de respeito ao próximo e a gente tem que aproveitar esse espaço para registrar porque é muito importante a atuação de todos os movimentos sociais na nossa sociedade e a Arquidiocese de Belo Horizonte vem demarcando e lutando cada vez mais pelo direito à vida em todos os sentidos vou aproveitar também para abenizar o Dom Giovanni Luiz que completa hoje também dois anos de ordenação epsicopal e que inclusive coordena a minha região epsicopal de Nossa Senhora da Piedade que também vem lutando buscando e no último sábado nós tivemos uma bonita peregrinação na Serra da Piedade onde reunimos lá diversos de fiéis de pessoas que lutam pela qualidade de vida na Serra da Piedade pela conservação daquele patrimônio histórico cultural e que vem fazendo essa discussão que teve conosco inclusive na semana passada em audiência pública aqui nessa casa cuidando e zelando para que esse patrimônio não seja mais uma vez desperdiçado e degradado pela mineração eu quero aproveitar e ressaltar que esse ano o tema da campanha da fraternidade é fraternidade e políticas públicas e esse é um espaço oportuno para discutirmos sobre políticas públicas e nesse sentido na próxima quinta-feira muito provavelmente devemos nós deputados estarmos aqui discutindo a reforma administrativa do Estado eu tenho muitas preocupações em relação a garantia das políticas públicas que nós vamos entregar aos nossos mineiros a partir dessa reforma vários aspectos da reforma estão sendo debatidos nós ainda mesmo recebendo ontem uma proposta de substitutivo uma apresentação do relator da CCJ nosso companheiro Guilherme eu percebi que ainda faltam aspectos na reforma a serem muito bem discutidos aqui quero ressaltar com vocês duas das minhas grandes preocupações primeiro a escola pública de saúde a reforma apresentada não contempla tudo aquilo que foi debatido nessa casa e eu gostaria muito que a gente pudesse nesses próximos dias se debussar sobre isso e fazer com que o governo possa observar atentamente todas as demandas apresentadas nessa mesma linha eu quero chamar atenção para a política sobre drogas que também na reforma não a reforma não apresentou uma acolhida às demandas que foram feitas no último dia 21 quinta-feira passada nós fizemos uma audiência na comissão de prevenção ao uso de crack e outras drogas recebemos diversas pessoas grupos entidades representantes inclusive de outros estados para debater o assunto e ficou muito bem esclarecida a necessidade que essa subsecretaria de política sobre drogas não seja rebaixada a status de superintendência a política sobre drogas trata amplamente várias questões da sociedade é uma política que tem uma interface com várias áreas saúde educação esportes segurança pública e a gente precisa que isso esteja muito bem localizado dentro da nossa estrutura de governo Zé Reis Paula muito bem colocadas as palavras sábias sobre a reforma administrativa reforma administrativa que na primeira hora vem em nome da reestruturação do estado da economicidade da eficiência entretanto nos assusta no seu debruçar no andar das discussões aqui nessa casa pois na sexta-feira nosso governador Romeu Zema esteve em Montes Claros e lá no argumento aos prefeitos daquela região em uma entrevista que os pagamentos aos municípios estão voltados à aprovação dessa casa dá a entender que nós somos o executivo e isso é grave isso é grave porque uma reforma que está a cada dia mudando prova disso aí no seu artigo 124 que extingue a sua estrutura da escola de saúde mesmo a escola de saúde está sendo debatida em um outro projeto ademais falando de cortes e aqui como do sertão do norte de Minas trago aqui a minha tristeza da extinção da secretaria do vale a secretaria que defendia aquela região da Sudene com mais de 168 municípios e de outro lado isso em nome da economicidade mas de outro lado me traz também um substitutivo que está para ser votado na iminência de ser votado na comissão de constituição e justiça onde aumenta quase 700 cargos de gratificações e comissões ou seja há um descompasso nessa reforma administrativa portanto senhor governador Romeu Zema estamos aqui pronto para contribuir para o desenvolvimento e crescimento do nosso estado das minas do nosso estado dos gerais mas entretanto nos ouça para que possamos fazer a quatro mãos não podemos e como eu disse ser aqui apenas um executor de ordens do executivo cada um com seu cada um cada um no seu devido lugar mas estamos pronto mais para ouvir e também poder falar não é um monólogo é apenas duas casas dois poderes e esses dois poderes precisam chegar no melhor divisor comum e não a toque de caixa seguela abaixo aprovado projetos que inviabilizar ainda mais o nosso estado tão sofrido que já se encontra muito obrigado pela parte obrigada ser reis nosso deputado tão orgulhoso do sertão das minas gerais vou fazer uma parte também para a delegada Sheila boa tarde a todos boa tarde deputada Ana Paula gostaria de fazer um comentário concordando com o que foi dito pela deputada também faço parte da comissão de prevenção ao uso de crack e outras drogas e nós ficamos eu acho que eu nem sei usar palavra para dizer mas que abismados com a proposta que foi feita em relação a política sobre drogas não tem como falarmos em segurança pública em diminuição da criminalidade sem cuidarmos de forma devida da política sobre drogas no estado já era uma subsecretaria agora querem tornar sub da sub em contramão com as políticas públicas do governo federal e dos demais estados da federação onde na maioria dos estados existe uma secretaria de políticas sobre drogas nós sabemos que isso traz um prejuízo enorme não existe economia existe prejuízo não sendo subsecretaria não tem como receber recurso e nós sabemos que existem muitos recursos principalmente a nível federal principalmente os recursos oriundos de bens e valores apreendidos do tráfico de drogas que podem ser direcionados para a questão do combate às drogas no estado de Minas Gerais não é feito hoje por desorganização mas poderia vir a ser feito então isso não é economia isso é prejuízo para o estado sem contar a questão que é tão complexa das comunidades terapêuticas que desempenham trabalho totalmente eficiente que passaria a ser gerido pela Secretaria de Saúde bem nós sabemos que a questão das drogas também é um problema de saúde pública mas não só de saúde pública e nós sabemos também que a maioria das pessoas que atuam na saúde nem sequer concordam com os trabalhos das comunidades terapêuticas então é uma questão muito séria muito complexa muito grave que não adianta colocar tudo num pacote só vai aprovar aí já era só para concluir políticas sobre drogas na própria audiência pública ficou bem clara a possibilidade de estar fechando ali três projetos sociais importantíssimos para o estado como por exemplo o Fica Vivo que é o único projeto que dá resultado e diminui a questão das mortes de adolescentes e nessa audiência pública um profissional ainda mencionou vai economizar com prevenção vai gastar dinheiro para comprar caixão caixão de adolescente de criança de adolescente que vem morrendo aí nas comunidades vítimas das drogas tá então isso pra mim não é economia definitivamente eu não estou de acordo obrigada delegada Sheila nós não podemos gente deixar com que isso passe desapercebido por nós deputado Elismar obrigado deputada Ana Paula Siqueira parabenizo pelo pronunciamento e com relação a reforma administrativa você está coberta de razão eu acho que ela não pode ser feita no sentido de sacrificar a vida da população mineira porque eu acho que o governo tem que entender que ele tem que cortar fazer cortes estruturais e não reduzir serviços públicos essenciais a gente dá um exemplo aí da intenção do governo de demitir romper o contrato que vai demitir os seguranças e os vigilantes das escolas e hospitais isso é um absurdo nós temos dados da fazenda inclusive que vigoram no estado de Minas mais de 4 mil regimes especiais de tributação ou seja o governo isenta grandes grupos econômicos no estado que tem privilégios que negociam diretamente com o governo os seus impostos alguns que nem pagam impostos e o povo sendo sacrificado com a maior carga tributária do Brasil então isso é um absurdo o governo tem que entender que ele deve fazer realmente corte nos privilégios e naqueles setores realmente que a gente considera excesso mas não sacrificar ainda mais o professor a professora o trabalhador o estudante e nem as áreas essenciais das políticas públicas como segurança como educação como saúde isso é um absurdo com relação às emendas por exemplo ora nossas emendas é exemplo do que já ocorre em Brasília do orçamento da União são impositivas justamente para evitar ali essa articulação dos governadores no sentido de fazer das emendas uma moeda de troca justamente para garantir independência e autonomia aqui do poder legislativo eu acho que as emendas são legítimas eu só dou um exemplo aqui é ontem por exemplo nós inauguramos entregamos lá em Uberlândia aí as obras do hospital do câncer do centro de transplante medula óssea e o centro cirúrgico são emendas do deputado Wellington Prado emendas impositivas foram 15 milhões de emendas ao todo já destinamos mais de 31,5 milhões para 29 hospitais do câncer em Minas Gerais o governo não faz a sua parte ele não está investindo lá realmente na defesa dos pacientes com câncer por isso que não tenho nenhum cargo nesse governo não terei sempre agir com absoluta aqui independência nessa casa já estou no meu terceiro mandato absoluta independência e será assim até o final mantendo a coerência acima de tudo não tenho nenhum cargo não solicitei nada a esse governo nem vou solicitar simplesmente honrar o meu mandato e o meu compromisso público que eu assumi agir com independência com coerência e fazer sim a defesa dos nossos municípios tão sofridos isso sim é um caso de improbidade administrativa que o governador não pague não honra os compromissos de fazer os repasses constitucionais aos municípios não pagar o décimo terceiro não pagar o piso salarial aos professores enfim a gente precisa estar de olho que a reforma não pode significar uma redução dos serviços essenciais nem sacrificar mais a vida do povo eu acho que o governo tem que cortar naqueles grandes devedores quem não paga o estado e grandes grupos que são realmente privilegiados então nós temos que debater seriamente essa reforma aqui nessa casa obrigado obrigada deputado Ulisses deputada Ana Paula quero cumprimentá-la de forma mais publicamente e parabenizando pelo seu trabalho também uma alegria poder nós que já trabalhamos juntos aqui na assembleia em outras atividades agora juntos aqui no parlamento representando a população queria dizer que o tema que vossa excelência traz é tão pertinente que quase que os apartes aqui tomaram conta de todo o seu tempo e o tema obviamente ele vem num momento único quando a campanha da fraternidade propõe o tema fraternidade e políticas públicas com o lema serás libertado pelo direito e pela justiça a gente vê uma reforma administrativa que vai exatamente na contramão como muito bem vossa excelência que confrontou essa ideia com a proposta da campanha da fraternidade e não é uma proposta temática de confronto até porque o processo de quem conhece a construção temática da campanha da fraternidade é feita no estudo um ano anteriormente aprovado com dois anos de estudos ou seja é algo que o Brasil vem precisando debater para garantir direitos e o que a reforma por trás da reforma administrativa um discurso propagandística e de marcas que o governo vem fazendo de economia o próprio a reforma em si já não mostra isso uma economia pequena e o governo diz que é uma grande economia e o substitutivo da reforma muito mais ainda porque ele vem acrescentar ainda mais cargos mais gastos diminuindo essa economia na ordem de 130 milhões de reais em quatro anos e o governo alardeando mais de um bilhão de reais e na prova quando você estuda os dados esse dado não se confronta e não se concretiza então deputada o que nós temos que nos unir aqui é exatamente nessas políticas públicas essenciais que estão sendo colocadas aqui no combate à droga na política assistencial e desenvolvimento social do nosso estado na questão da saúde vários assuntos e o outro na questão fiscal está na proposta de reforma administrativa e o governo já está fazendo isso propondo o fechamento de várias unidades da receita estadual em vários municípios vou trazer alguns aqui para ilustrar e não cortar muito dentro de vossa excelência lá na nossa região do sul de Minas vai ser cortado o que o governo já já disse de Pouso Alegre de Extrema de Pocha e Calda de São Sebastião do Paraíso de Lavras de São Lourenço de Andradas e de Itajubá o governador com isso está propondo está dificultando a vida do prefeito em pelo menos mais digamos assim mais três vezes porque primeiro que ele não está repassando o dinheiro dos prefeitos que falou que ia passar e fica alardeando todo momento que está fazendo isso e não está segundo o prazo da oradora se esgotou para encerrar então presidente e deputada além de fazer esse corte ele vai prejudicar porque não faz o repasse porque está dizendo para o prefeito que só vai continuar com essa unidade aberta se os prefeitos pagarem o aluguel e o que vai acontecer é que o produtor rural nessas cidades que depende dessa unidade vai parar de tirar nota e vai prejudicar o município que vai diminuir ainda mais a arrecadação do município ou seja nós estamos vendo uma proposta de reforma administrativa na contramão do clima que está nessa casa e da necessidade que Minas e o cidadão mineiro precisa de uma discussão aprofundada sobretudo de garantia dos direitos e das políticas públicas em Minas Gerais e sobretudo de um diálogo aberto aqui nessa casa que infelizmente é o que não está acontecendo então parabéns deputada por trazer esse tema aqui em consonância com o que a CNBB propõe hoje no nosso país obrigado deputados próximo orador deputado Betão na sua ausência próximo orador deputado André Quintão presidente senhores deputados senhoras deputadas eu vou tratar aqui da reforma administrativa mas não sem antes de cumprimentar a mesa diretora da assembleia pela nota oficial publicizada no dia de hoje em que coloca de maneira muito clara e reafirma a independência e a autonomia dos poderes nós somos absolutamente solidários com a luta dos prefeitos com os repasses de recursos agora imputar ou condicionar a aprovação de um projeto absolutamente nefasto aos interesses da sociedade mineira para se fazer estas transferências é no mínimo colocar a sociedade contra a assembleia e gerar uma expectativa ilusória Minas Gerais tem outros caminhos para recuperação fiscal não precisa se subordinar a essa sanha centralizadora e arrecadadora da União nós temos que rediscutir o pacto federativo nós temos que cobrar o que Minas merece e por lei tem a receber as compensações da lei Candir será que é justo deputado Elismar penalizar o aluno da escola pública a pessoa que depende da segurança pública a reposição de concursados impedir convênios com entidades e municípios privatizar a CEMIG para ter uma anistia uma carência de três anos de uma dívida que já foi paga várias vezes e deixar nas mãos da União um crédito no mínimo de 100 bilhões há quem diga que é 135 bilhões e colocar como se fosse uma camisa de força ou a Assembleia aprova isso ou então os municípios não vão receber nós vamos debater democraticamente com a sociedade e com os municípios que existem outros caminhos todos sabem que um projeto dessa natureza pela sua polêmica ele demora na tramitação imaginem um projeto que vai privatizar a CEMIG não seria mais fácil falar grosso com o governo federal cobrar do governo federal o que Minas merece Minas Gerais vai ter um impacto econômico uma crise de receita e econômica além dessa crise humanitária que as famílias já estão vivendo infelizmente com a tragédia de Brumadinho ou como muitos chamam de crime de Brumadinho ou contra Brumadinho e trabalhadores e trabalhadoras porque o governo federal não apresenta uma compensação o presidente da república esteve aqui quanto que o governador pediu exigiu cobrou de apoio ao governo federal deputado João Leite esteve aqui parabenizo o deputado João Leite e a comissão das ferrovias e o deputado Agostinho Patrus numa iniciativa política consolidada estava correndo atraso o deputado João Leite mencionou de 20 bilhões de reais nós temos um estudo da relação custo-benefício das retes os chamados regimes especiais de tributação caminhos existem nós não podemos apontar um caminho e dizer esse é o caminho e se não for esse o caminho é culpa da assembleia todos os passivos que Minas Gerais tem com seus entes inclusive com os municípios não isso é chantagem a assembleia tem autonomia para fazer o debate então parabenizo na pessoa do deputado Tadeu que integra a mesa diretora o deputado nosso presidente Agostinho Patrus por essa afirmação de independência e autonomia do poder legislativo e vamos na mesma linha da reforma administrativa queria que abri um parêntese em nome da justiça o esforço do relator deputado Guilherme Lerme da Cura participou da audiência pública durante todo o tempo tem feito reuniões com os blocos reunido com os deputados incorporou algumas das sugestões em seu parecer como uma que a oposição apresentou que era impedir a transferência do IPSENG da CEPLAG para a fazenda isso já foi revisto agora a matéria da reforma administrativa exige um aprofundamento infelizmente está em regime de urgência só hoje no parecer no avulso distribuído ontem quantas questões foram levantadas uma deputada Marília bom que temos assessores diligentes e deputados também que estão preocupados com o conteúdo da reforma da forma que poderia ser votada na CCJ ser votado o parecer antes mesmo de votarmos ou analisarmos o outro projeto de extinção da escola de saúde pública a autonomia já seria retirada antes de discutirmos o outro projeto aliás vou deixar aqui reiterar o pleito do bloco democracia e luta do partido dos trabalhadores do PSOL da rede do PCdoB do PROS do PR é que se retire o projeto que extingue a escola de saúde pública até para facilitar a discussão dos demais temas mas com todo o esforço do relator isso ficou temos que retirar tem questões polêmicas transferir o FUCAM para a CEAPA colocar o Conselho de Segurança Alimentar na CEDES um artigo que eu acho preocupante permite que as organizações sociais adquiram bens fugindo do registro de preços da ata de registro de preços do governo hoje as OS não podem comprar mais caro do que o governo compra essa trava está sendo retirada com o projeto do governo em momento de economia de ajuste fiscal de crise acho uma coisa preocupante então eu considero que a reforma tem que ser melhor discutida tem que ser mais bem aprofundada então eu queria aqui levantar esses pontos alguns que eu gostaria inclusive sexta-feira teremos uma audiência pública o centro mineiro de resíduos sólidos uma conquista dos catadores de materiais recicláveis funciona lá no bairro Pompeia meu bairro onde eu tive prazer e a honra de nascer e morar região leste a deputada Ana Paula também conhece é a referência do apoio para os catadores de materiais recicláveis para a inclusão sócio-produtiva dos catadores de materiais recicláveis da discussão da prestação de serviços socioambientais está sendo fechado e na reforma sequer aparece então nós temos ainda pontos importantes e são pontos de conteúdos eu fico à vontade até porque não sou da base de governo sou líder do bloco de oposição nós estamos discutindo conteúdo porque determinadas críticas que são dirigidas à assembleia é quase que são impeditivas da assembleia apontar algum aperfeiçoamento seja deputado da base seja deputado do governo pode e deve apresentar suas posições então nessa discussão eu gostaria que a gente pudesse continuar esse aprofundamento e concedo a parte pela ordem foi me pedido pelo deputado Gil deputado Ana Paula deputado Ulisses e a deputada Laura com o maior prazer abro mão e cozinha aqui do final para ouvi-los quero agradecer ao deputado André Quintão e parabenizar pelas suas palavras nós também estamos aqui para discutir aprimorar cada vez mais nesse projeto de reforma administrativa mas eu quero inicialmente agradecer o nosso presidente Augustinho Patrus toda a mesa diretora que criou a comissão extraordinária de energias renováveis e recursos rídricos como é de conhecimento de todos o norte de Minas tem um sol escaldante e que nós temos que aproveitá-lo e já desde 2011 nós temos trabalhado nesse tema hoje nós temos a maior planta da América Latina 2015 apresentamos um projeto de lei nessa assembleia foi aprovado e sancionado e depois foi feito o decreto hoje até 5 megas nós estamos isentos de ICMS já temos mais de 12 plantas energizadas mais de 70 projetos que dependem só da conexão da CEMIG então cada planta dessa 25 milhões de reais você vê o tamanho da importância das energias renováveis na questão solar na questão da biomassa até o mar de floresta também na questão eólica também então nós queremos aprofundar e dinamizar a questão dos recursos de energias renováveis da mesma forma também recursos rídricos a importância da barragem que está aí de concluir já está um terço pronta nós temos que armar recursos para concluí-la da mesma forma a barragem de Congonhas a barragem de Berizal as pequenas barragens do Rio Verde Grande enfim esse trabalho nós queremos concluir e precisamos do apoio do governo federal porque os recursos são do governo federal para fazer essas barragens tanto do Denox como da Codevasse do Ministério da Integração Nacional e para concluir deputado André Quintão eu quero mais uma vez deixar claro o absurdo do pedágio que vai iniciar a partir do dia 1º de abril vai iniciar mas sem antes nós vamos entrar a bancada do norte na justiça pedindo a suspensão que não entre a partir do dia 1º para que a gente possa rever esses valores 7,20 é muito caro hoje você gasta um tanque de combustível para ir um tanque para voltar e agora vamos gastar um tanque de pedágio cada ônibus é 260 reais para ir 260 para voltar quase 600 reais então realmente vai impactar na tarifa do ônibus vai impactar nas pessoas que andam pela BR-135 e realmente necessitam dela para transitar de lá para cá então realmente nós vamos a bancada está unida norte mineira para que a gente possa rever esperamos que o judiciário atenda esse pedido da bancada que nós estamos entrando amanhã na justiça para que possa suspender não cobre a partir do dia 1º e quando voltar possa ser com preço realmente adequado não esse preço de 7,20 que possa ser 2 ou 3 reais no máximo nós temos que rever essa tarifa que está muito alta que a Eco 36,35 está cobrando aliás vai cobrar a partir do dia 1º dos passageiros e dos motoristas que andam naquela BR muito agradeço vossa excelência pela parte obrigado deputada Ana Paula deputada André obrigada pela gentileza no meu momento de oradora nós estávamos falando sobre as questões de políticas públicas e o quão importante é a população participar não somente nós aqui representantes do povo mas como cada um a sua medida e ontem eu fui surpreendida com um fato estranho ocorrido aí no governo federal de ontem para hoje onde se publicou através de uma portaria no MEC a suspensão da avaliação da alfabetização por um período de dois anos eu fiquei bastante surpresa assustada hoje quando amanhecemos o dia foi revogada essa portaria mas eu queria chamar a atenção porque esse assunto é de extrema relevância para nós o Ministério da Educação anunciou como prioridade absoluta a política de alfabetização e nomeou o Carlos Nadalim como responsável por essa pauta ele que é coordenador pedagógico da escola Mundo do Palão Mágico do município de Londrina fez críticas muito pesadas em relação a professora Magda Soares que inclusive é uma das fundadoras aqui da nossa faculdade da UFMG Faculdade de Educação que é uma histórica estudiosa e que tem diversos livros aí na área da alfabetização já mais de 50 anos trabalho nessa área e eu fiquei muito surpresa de ver o governo indo e vindo numa pauta tão importante que é a da educação e espero que o governo realmente seja bastante responsável de não suspender essas avaliações porque são elas que dão o norte do nosso retorno do aluno no Brasil para vocês terem uma ideia 3 a cada 10 jovens de 15 anos hoje não consegue ler bem compreender bem e fazer contas básicas 8% dos brasileiros são completamente analfabetos analfabetos absolutos e 21% dos alfabetizados tem dificuldade de leitura e escrita ou seja estamos falando de quase 30% da população é um absurdo a gente ter essa insegurança no ministério da educação que com pouco tempo poucos dias de governo a gente vê essas idas e vidas deixando a gente aqui muito preocupado com o resultado final obrigado André deputado Luiz deputado André nosso líder parabenizar pela sua análise referente a reforma administrativa da qual a gente concorda plenamente mas eu queria também nessa oportunidade da parte que a vossa silência nos permite para concluir aqui seu presidente relatar um pouco o fato em que alguns deputados aqui muito bem registrados também sobre a concessão das rodovias do norte queria dizer que é muito fácil na lógica de uma crítica também legítima que eles fazem mas fazer a crítica ao ex-governador Pimentel sem compreender todo o processo não estou aqui defendendo o mérito em si mas reconhecendo o processo que foi elaborado eu tive a oportunidade de participar no sul de Minas de quatro audiências públicas que também debateu a concessão de seis estradas naquela região e que não foi aprovado mas houve uma participação uma mobilização muito grande da sociedade no sentido de buscar soluções para algumas estradas como a BR como a AMG 290 que liga ali Pouso Alegre até o cruzando Ouro Fino que tem uma uma situação muito grave ali na região mas lembrando que foram feitas várias audiências públicas se os deputados naquele momento não participaram eu tive em conversa com o ex-secretário Murilo Valadares que se colocou a total disposição para explicar apresentar os dados para os deputados questionaram uma situação agora sem ter participado fica uma situação muito ruim só para terminar seu presidente foi feito na época audiência pública em Montes Claros em Codisburgo em Belo Horizonte em Bocaiúva o governo o governo na época optou em não fazer o ortoga da licitação foi pelo menor preço e são mais de 70 milhões previstos de investimentos ali na região então tem motivo tem argumento tem dados levantados tem a participação da sociedade que merece sim agora talvez um debate mais aprofundado a participação dos deputados mas sem deixar de reconhecer para encerrar então sem deixar de reconhecer que o processo que foi feito lá atrás foi debatido com a sociedade e obviamente com os deputados que tiveram interesse naquele momento quero aqui registrar então a forma como o governo propôs a fazer isso para a sociedade obrigado deputado no meu minuto final que é de praxe eu passo para a deputada Laura mas o tempo de vossa excelência esgotou você não pode conceder a parte com o contém eu pediria a generosidade de vossa excelência só para ouvirmos um minuto eu vou conceder uma questão de ordem para a deputada Laura porque aí a gente consegue concluir aqui a parte dos oradores então queria agradecê-lo e faço questão ainda que aqui do plenário de ouvir a deputada Laura ok esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação dos pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião presidência concede pela ordem palavra deputada Laura sobre o que foi colocado aqui em relação a questão do plano de recuperação fiscal não ser a única solução para obter recursos que existem outras formas já foi citada a questão da lei Candir negociações com o governo federal eu quero colocar aqui que realmente existem outras formas de obter mais recursos mas não adianta simplesmente obter mais recursos a gente tem que mudar a forma como o estado funciona e a estrutura senão o que vai acontecer é a gente acabar enxugando o gelo quanto mais recursos chegar mais recursos vai ser utilizado e vamos continuar no déficit então é preciso sim mudanças estruturais o plano de recuperação fiscal tudo o que é exigido e o que é necessário ele gera uma mudança estrutural significativa que permite que de fato a gente tenha uma gestão mais eficiente que entregue mais para as pessoas com menos recursos simplesmente buscar mais recursos externos sem preocupar em reduzir a despesa em fazer com que o nosso estado seja de fato mais eficiente não vai resolver a situação como eu disse a gente vai acabar enxugando o gelo inclusive nos últimos anos a receita do estado ela tem aumentado e ainda assim estamos com problemas porque a despesa tem aumentado mais do que a receita bom e eu agradeço pelo pela ordem pela ordem deputado Noraldino senhor presidente eu tenho uma contribuição importante a fazer aqui até nessa discussão sobre as matérias que tem sido enviados para a cama para a Assembleia Legislativa em especial aqui a reforma administrativa hoje nós tivemos uma audiência pública na comissão de meio ambiente e deu para ter uma noção de quão foi atabalhoada o processo atabalhoado o processo de envio de elaboração da matéria e do envio para essa casa legislativa faço isso como uma crítica construtiva para que as próximas mensagens não venham como veio a reforma administrativa deputado presidente nós estamos vivenciando na parte ambiental uma verdadeira degradação da estrutura ambiental disfarçada deputado Laura como uma otimização nós temos nós temos cortes de 20% na estrutura do meio ambiente deputado Cleitinho e hoje foi um representante do governo e nós questionamos o representante do governo se com o corte de 20% ou melhor sem o corte de 20% que é a proposta nós teríamos condições de cumprir a lei aprovada por essa casa aladeada pelos quatro cantos de Minas que é uma lei referência na segurança de barragens deputado Cristiano não teve como responder o contrário com a atual estrutura do governo do estado já não dá para cumprir o que está determinado na lei mar de lama nunca mais deputado Cleitinho então e há uma proposta para redução dos cargos redução da estrutura na área ambiental a área ambiental a secretaria de meio ambiente que é a segunda secretaria que mais arrecada é lógico muito distante da fazenda mas é a segunda secretaria que mais arrecada no governo do estado com algumas complicações deputado dentro do projeto nos artigos 39 e 40 deixa vago e aberto a disposição do governo em manter as superintendências regionais que na lei 21.970 estabelece a possibilidade de criação de um número até 16 superintendências regionais e a reforma administrativa deixa aberto para que depois o governo possa através de decreto estabelecer quantas superintendências regionais serão mantidas atualmente nós temos nove por que o governo não colocou a possibilidade olha nós vamos manter nove para que os deputados possam votar sabendo o que está votando porque daqui a pouco deputado Cleitinho só está votando a extinção a possibilidade da extinção de uma superintendência lá tão importante o governo não falou deputado Cristiano qual que é a visão do governo em relação às indiretas e no meio ambiente não dá para a gente discutir a reforma administrativa referente ao meio ambiente sem nós discutirmos as indiretas que tem papel fundamental o governo cria manda para cá na reforma administrativa criando atribuições para a secretaria executiva que são atribuições da FEAM ora o governo quer extinguir a FEAM ou não quer extinguir a FEAM tão importante para nós já definida por todos os órgãos e aí nós tivemos após o envio para cá o rompimento da barraia de Brumadinho deputado Cristiano mostrando a necessidade já concluo a necessidade de fortalecimento do sistema e não enfraquecimento e ao contrário nós estamos vendo na reforma administrativa em relação ao meio ambiente um enfraquecimento no setor de fiscalização tão importante e tão necessário então eu peço aos deputados para que não é sou da base do governo quero que o governo dê certo quero contribuir com o governo mas aqui eu devo satisfação 100% aos meus eleitores e eu tenho que votar de acordo com a minha convicção então eu peço aos deputados para que prestem atenção nessa proposta em relação a questão ambiental estou analisando as outras áreas mas chamando a atenção deputado Cristiano para que o governo não mande para que mandou com urgência a deputada Laura aqui está falando sobre a reforma fiscal por que que não chama os deputados que tem interesse a participar a opinar antes de vir para cá pode ser pode ser que essa reforma administrativa se for do jeito que ela está eu não sei se ela passa por essa casa não e se passar eu tenho muita dúvida se essa reforma vai ser aprovada muito obrigado ok pela ordem deputado Pleitinho senhor presidente boa tarde a todos essa questão da reforma essa novela já começou a novela espero que tenha um final feliz mas eu queria ver todo esse questionamento que está tendo com o governo essa vontade sabe esse tesão que está para cobrar eu não vi nas outras legislaturas porque o Estado está quebrado já tem muito tempo deveria estar nesse tesão que está aí de cobrar de reivindicar ah nas outras legislaturas também porque a gente chegou no fundo do posto que chegou aqui não foi por causa desse governo também não agora que o governo tem que reagir e melhorar isso tem que sair uma coisa que é importante que eu queria colocar aqui é porque o governo ele é muito parecido comigo ele vai muito para a rede social ele vai para o Instagram vai para o Story vai para vai para o Facebook mas eu queria mostrar uma coisa aqui gente sobre essa questão que tem algumas pessoas me questionando que eu faço muito vídeo que eu gosto demais de aparecer eu queria falar que eu sou público eu sendo público não tem como ficar sem aparecer não qualquer ato que eu fizer aqui eu vou aparecer e eu não vou ser demagogo hipócrita de falar que eu gosto de aparecer eu vim da música eu tinha um palco igual esse aqui que eu cantava diferente do que eu cantava aqui agora eu estou fiscalizando e cobrando mas eu não fico só por conta de vídeo não gente entendeu eu fico só por conta de história não isso aqui tem dois meses de mandato está tudo aqui que pede o regimento para fazer a gente faz aqui tem jeito de filmar aqui está vendo aqui o que não falta é papelado é ofício é requerimento o que mais tem aqui tem mais vou mostrar mais talvez as pessoas acham que a gente fica só em facebook whatsapp tem mais aqui isso aqui é tudo em dois meses já protocolei nove projetos então o que a minha função pede eu estou fazendo por que a gente faz o vídeo porque a maioria das vezes esses requerimentos esses ofícios que a gente faz aqui nem resposta a gente tem e outra coisa eu sou da comissão de transporte essa questão dos veículos como eu mostrei das viaturas eu tenho obrigação de fiscalizar eu já fiz agora requerimento já para o governo eu já mandei ofício para o ministério público para o ministério público notificar mandei um ofício também para a secretaria de segurança pública para resolver esse problema agora aqui eu quero mostrar para vocês que o vídeo dá resultado vocês querem ver como é que dá resultado aí aqui parece que teve uma matéria hoje no tempo no jornal o tempo deixa eu ver se vai dar para vocês escutarem aqui parece que já tem até resposta por causa das viaturas agora a gente já está entrando no mês de abril teve que fazer esse barulho danado para entregar as viaturas então eu quero mostrar para vocês que o papel aqui não está ganhando jogo não quando a gente faz um vídeo o vídeo pega em questão de um dia Minas Gerais inteiro fica sabendo o vídeo aí faz o poder público movimentar então através do vídeo aí a barulhada que você fica falando que a gente faz barulhada está dando resultado e eu queria falar que essa barulhada tem mais viu gente eu vou dar um toque para vocês aqui em frente a Expo Minas no quinto batalhão da PM em contagem tem mais de 200 rai-lux lá também da polícia mais de 200 rai-lux então eu queria falar para os servidores públicos que perguntam porque o salário está atrasado é o mau uso do dinheiro público é a ambulância é micro-ondas da educação da saúde essa quantidade de viatura que está lá para entregar é mais as caminhonetas rai-lux que tem lá então quer dizer a minha função de deputado é fiscalizar é legislar eu tenho obrigação de fiscalizar chegou uma denúncia para mim no meu e-mail é claro que eu vou atrás e logo para saber se a denúncia é verdadeira e através do vídeo a gente mostra então o vídeo é uma ferramenta que eu tenho hoje para trabalhar você que está questionando que está brigando eu não entendo é o seguinte ô pimenta eu vou lá e como chuchu eu não gostei de comer chuchu vou continuar comendo chuchu o cara assiste meu vídeo uma vez duas vezes e está criticando para que você está vendo o vídeo gente se você já não gostou do vídeo não assiste mais não eu quero até te agradecer porque você assiste o vídeo critica compartilha comenta você faz a minha audiência crescer mais ainda então continua criticando sabe se eu não gosto de chuchu eu não vou comer chuchu não se vocês não gostam de assistir meu vídeo não assiste agora para você que está acompanhando meus vídeos está compartilhando está curtindo obrigado você está fazendo Minas Gerais abrir os olhos como eu estou fazendo aqui e na minha campanha eu prometi foi isso é tirar a sujeira de barra do tapete de barra do tapete então o que eu estou o que eu prometi eu estou cumprindo muito obrigado seu presidente a presidência passa a leitura da comunicação a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 437 de 2019 da comissão de administração pública 446 a 449 de 2019 da comissão de cultura 464 a 466 469 e 470 de 2019 da comissão de meio ambiente 471 a 473 de 2019 da comissão de direitos humanos publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário 325 de 2019 da deputada Ione Pinheiro solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2312 de 2015 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 328 de 2019 do deputado Tito Torres solicitando o desarquivamento do projeto de lei 4095 de 2017 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã dia 27 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou o segundo vice-presidente deputado Cristiano Silveira encerrando a reunião ordinária de plenário desta terça-feira no início da reunião foi recebida a mensagem do governador Romeu Zema com um substitutivo ou seja um novo texto para o projeto de lei sobre a estrutura orgânica do executivo o projeto da reforma administrativa segundo o governo mudanças que estão propostas nesse substitutivo atenderiam a demandas apresentadas em discussão com blocos parlamentares servidores públicos e com a sociedade civil e também em audiências públicas aqui na assembleia a tramitação do projeto da reforma administrativa que está hoje inclusive na pauta da comissão de constituição e justiça às 4 horas da tarde também foi assunto de pronunciamentos aqui em plenário deputados destacaram ainda a nota oficial da mesa da assembleia sobre o regime de recuperação fiscal e a responsabilidade ao se tratar da crise no estado na nota a mesa se diz solidária às prefeituras pelo atraso de repasse de recursos pelo governo estadual o governo condicionou o repasse a aprovação do regime de recuperação fiscal pela assembleia a mesa no entanto diz que só vai se posicionar sobre o regime após um amplo debate que envolva o parlamento e todos os setores da sociedade civil organizada